E aí mano, e aí rapá, e aí meu camarada, meu nome é Lourivaldo Delfino, vampiro da rede guardião das ruas, o idiota do sistema, eu estou fazendo esse vídeo para um vereador, vereador Gilson Barreto, Gilson Barreto, eu já, nós já conversamos várias vezes, você esteve aqui, nunca ajudou nós, você sempre se utilizou do sistema, tinha uma montanha, tem uma montanha lá embaixo, ficou lá por mais de 10 anos com o seu nome, aí o que o nobre vereador fez quando se candidatou a deputado estadual em 2010, mandou apagar a montanha e me processou por campanha eleitoral negativa. Como eu não tenho advogado, nunca tive advogado, deixei rolar e você ganhou esse processo, fui multado em 5 mil reais, que hoje está 8 mil reais lá no TSE, o meu título de eleitor foi suspenso até eu pagar essa dívida, não vou pagar. O fato é, você se reelegeu, você colocou o seu filho no sistema, você colocou o seu gerro na subprefeitura de São Mateus, enquanto você está aí, gastando dinheiro, ganhando dinheiro com todo o poder, usando o próprio jurídico contra as pessoas, nós estamos aqui, eu estou aqui aguardando uma obra, e eu quero dizer o seguinte para você, Gilson Barreto, se você é homem, se você é homem, quita essa minha dívida, porque eu nunca fiz nada para você, eu sempre coloquei problemas e promovi soluções, numa igreja aqui, cheguei eu, que não estou errado, cheguei a pedir desculpas para você, no meio de todo mundo na igreja, mas você, ainda assim, é um político que não vale o que come, você não vale a comida que você paga, mas mesmo assim, você trata nós, eu, Lourival de Alferno, como lixo, e a comunidade também como lixo. Estou aqui no pátio de obra, e ali, morador de rua, Então, Gilson Barreto, se você é homem, porque você é milionário, você ficou rico, você é um cara que já tinha um bom emprego na Receita Federal, você é um cara que já tinha, tá, tudo que você precisava, e você angariou muito mais. Estou aí, está aí, morador de rua, sabe onde está esse morador de rua? Dentro aqui, do pátio de obras, de quem? Do Riacho dos Machados. A gente mata a cobra, e mostra o pau. Está aí, ó. Pátio de obra do Riacho dos Machados. Você é tão sem vergonha, você é tão oportunista, você é tão aproveitador, que você colocou seu filho por duas vezes, colocou ele na subprefeitura de Sapopemba, aí ele saiu para se candidatar, não foi eleito, e ele voltou para a prefeitura, no gabinete. Gilson Barreto, o seu genro, subprefeito de São Mateus, o seu genro, nos abandonou. Se hoje está tendo um trabalho aqui sério, é graças ao prefeito, que eu digo que é um cidadão. Eu não vou chamá-lo de prefeito, vou chamá-lo de cidadão Ricardo Nunes. Graças a Ricardo Nunes, o prefeito, estamos aqui tendo um trabalho. Estamos denunciando o Roberto Bernal, e estamos pedindo, mas antes eu peço para você, se você é homem, se você tem inteligência, se você tem maturidade, porque é sabedoria, eu sei que você não tem, tire o seu genro daí. Roberto Bernal já aprovou, comprovou, e está consolidado. Ele não tem competência política, ele nem era para ser subprefeito, porque desde que ele assumiu o subprefeito, nós que já éramos abandonados, ficamos embaixo de Entúdios. Então, estamos solicitando para o prefeito e mandando para o seu gabinete, para todos os vereadores. Estamos solicitando a exoneração de Roberto Bernal, por incompetência, incapacidade e responsabilidade. graças a Deus, não choveu, porque se tivesse chovido, a água não passaria, a água iria por aqui, daria a volta e é ali que enchente. E sabe qual é a ironia, Gilson Barreto? Você sabe disso. Oito mil reais. Eu quero esse dinheiro. Mesmo que você não me dê, eu vou ficar pegando o seu pé até você me dar. Sabe por quê? Porque eu não sou nada. Eu não tenho pretensão política. E você já gastou mais de 500 mil reais, se contar todas as eleições, mais de um milhão, para se manter no poder. Porra, mano, para que gastar tanto dinheiro em nós aqui abandonados? Então, esse é o pedido. Por que eu estou fazendo isso? Porque Roberto Bernal quis se aproveitar dessa situação e fazer campanha aqui, política. Como se ele fosse o dono da situação. Quem manda aqui é a comunidade. Então, Gilson Barreto. Se você é homem, Adriano Gonçalves, vamos lá conversar. Mas a primeira conversa que eu quero, é pegar o dinheiro para me quitar o que você me deve, porque você me processou, sabendo que eu estava certo. Sabe por que eu sou meu você? De safado. Safado de se safar. E você sempre se safa. Nós já denunciamos vários casos de nepotismo e a maioria, as pessoas foram exoneradas. Mas no seu caso, nem seu filho, nem o seu gerro foi exonerado. Agora, por irresponsabilidade, estamos denunciando ele. Se você vir aqui, tem apenas uma certeza. Vai ser tratado com educação, como foi na igreja, como sempre fui. Você, melhor do que ninguém, sabe quem eu sou. Agora é com você, Jússão Barreto. Aguardo a sua hombridade, a sua atitude, responsabilidade e a sua representatividade. Meu nome, Lourivaldo Delfino. É, lourivaldo Delfino. É, lourbaldo Delfino. Para eu, eu vou, eu vou, eu vou dar um prazer.